E aí família, tudo bem convosco? Comigo tudo bem? Moçambicano no YouTube, comigo mora a família. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, se não forem subscritos, consideram subscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para não perderem nada. Temos três vídeos todos os dias. Se gostarem deste vídeo, deixem aqui o vosso like, compartilhem com os vossos amigos, vamos fazer o canal crescer mais. Vamos trazer polêmica neste canal, neste vídeo. Atenção, é um vídeo meramente informativo. Vamos supor que eu seja o seu amigo. Estou aqui a conversar consigo acerca de alguma coisa. Não coloquem isto como regra e não se sintam ofendidos com este vídeo. Estamos aqui a conversar. Por que que eu acho que pedir crédito bancário em Moçambique não vale a pena? Principalmente para comprar um carro. Vamos aqui fazer uma simulação, amigos, ok? Eu vou pegar a plataforma de qualquer banco, que eu não vou escrever aqui o nome do banco. Na verdade, a simulação eu já fiz, vou deixar aqui a foto, ok? Já fiz aqui a simulação. Vamos supor um salário médio. Não sei se vamos considerar necessariamente salário médio em Moçambique. Vamos supor um valor em que a maior parte das pessoas recebe. É verdade, temos salários muito abaixo disto, mas vamos aqui, para tentar colocar contexto neste vídeo, vamos aqui supor que a gente receba 20 mil medicais todos os meses, entra na nossa conta 20 mil medicais de salário para nós, ok? Não interessa onde é que a gente trabalha, ok? Vamos supor que são 20 mil medicais aqui em Moçambique. Recebo 20 mil medicais e estou a pensar em comprar um carro. Na minha mente, claramente, o que vira é, deixa-me fazer um crédito para conseguir ter o dinheiro para comprar um carro, então depois devolvem prestações e pronto, a vida anda. Onde é que está aqui o problema? Com 20 mil medicais, maior parte dos bancos nacionais, ok? Vão lhe oferecer um crédito de consumo até 180 mil medicais, ok? 180 mil medicais, guarda este valor consigo. 180 mil medicais, nós já falamos muito sobre caros neste canal. O que é que dá para comprar em 2023 com 180 mil medicais? Já fiz muitos top 5 aqui de caros possíveis de encontrar dentro dessa faixa aqui. Vamos supor um Toyota Ranex que esteja circular em Maputo, a gente consegue com cerca de 180 mil medicais. Ou um Toyota Vits, segunda geração, até quem sabe o Nissan Tida, ok? Um carro que até é bem mais completo. Então existem muitos caros possíveis de comprar dentro do país, ok? Nos parques com 180 mil medicais possivelmente não consigam comprar carro algum, ok? Importando também, possivelmente não consigam comprar carro algum, então vamos supor caros que estejam aqui a circular. Tudo bem, a gente foi lá, a gente foi comprar o nosso Toyota Corolla Ranex. Vamos supor, estava aí a andar com alguém e pronto, vendeu-nos. Tudo bem. Quanto é que nós vamos devolver ao banco mensalmente? Pela foto da simulação, vem estes valores. Vêm valores próximos a 7 mil medicais. Ou seja, todos os meses nosso salário passará a ser 13 mil medicais em média, ok? Isso quer dizer que 7 mil medicais temos que devolver ao banco durante 5 anos. Vamos fazer até aqui um caso melhor. Vamos supor que a taxa de juros fique travada aí mesmo e serão mesmo 7 mil medicais pelos 5 anos, ok? Não existirão assim muitas flutuações, principalmente flutuações para cima, ok? 7 mil medicais de média. Nós recebemos durante 5 anos, 13 mil medicais. Mauro, mas durante 5 anos posso mudar de emprego? Posso ser promovido? O meu salário pode aumentar? Claro, eu até desejo que isso aconteça. Mas isso são suposições. Como pode aumentar? Como pode perder emprego? Como podem nascer necessidades que você não tenha hoje? Estamos a falar de 5 anos da tua vida. São 5 anos que você não tem necessariamente como saber o que vai acontecer na sua vida em 5 anos, ok? 13 mil de salário mais um carro. Atenção, os carros são bens de consumo, ok? Geralmente os carros de passeio não vão lhe trazer dinheiro. Não sei se esteja a comprar um carro para fazer tags ou seja o que for. Mas se for um carro para lhe deslocar, ele só vai lhe ter dinheiro. Então, já fiz aqui um vídeo sobre quanto custa manter um Toyota Ranex, acredito, ok? Mas faz coisa aqui em cima. Eu acho que já fiz um vídeo a falar sobre isso. Então, um carro vai lhe gastar combustível, manutenção, seguro, expensão e por aí vai. Estamos já falando? 13 mil. Hoje você é jovem, que lamenta, ainda possa até estar a viver em casa do seu pai. Pronto, estão pagando renda, não precisa contribuir com nada. 5 anos, continuará a viver em casa do seu pai? Você é solteiro, não tem esposa, não tem namorada, não tem filhos. Em 5 anos vai continuar solteiro, vai continuar sem filhos? Será? Ok, tudo bem. Quanto é que nós vamos devolver ao banco depois dos tais 5 anos? Se pegamos, por exemplo, eu tenho aqui a minha calculadora em mão. Se pegamos, por exemplo, os 7 mil, ok? Vamos supor que a taxa de juros será essa e vai mantendo os 7 mil todos os meses. Vamos multiplicar isto ao ano. Quanto é que estamos a dar ao banco ao ano? Ao banco ao ano estamos a dar 84 mil metrôs. Atenção, levamos 180. Vamos multiplicar isto pelos 5 anos. Estaremos a devolver ao banco 420 mil metrôs. Levamos 180. Mas, então, se em vez de levarmos o dinheiro ao banco, a gente começar a guardar os 7 mil, porque, supostamente, a partir da altura que fazemos o empréstimo, esse dinheiro será tirado automaticamente. Já não é mais nosso esse dinheiro. Imagine que a gente faça um depósito a prazo, assim, mensal, ok? A gente possa até fazer um acordo com o banco, porque o banco nos tira automaticamente todos os meses 7 mil metrôs. Em 2 anos, quanto é que nós teremos? Em 2 anos nós teremos 168 mil metrôs. Fora aqueles juros quase insignificantes dos depósitos a prazo, nós vamos considerar o nosso valor. 168 mil metrôs em 2 anos. Atenção que os 180 mil metrôs, que é menos de 20 mil metrôs, para chegarmos lá que o banco irá nos cobrar mais do que o dobro. Mas nós, em 2 anos, guardando aquele mesmo valor, nós conseguimos, perto do que nós fomos buscar ao banco. Então, será que vale a pena ir buscar o dinheiro ao banco, ou vale a pena pegarmos neste mesmo valor e guardarmos, para depois de algum tempo, a gente, com esse dinheiro, não vai ficar atenção. A gente guardando, a gente consegue recuperar o que a gente guardou, e continuamos a fazer outras coisas, talvez, da nossa vida. Eu acho que onde está o maior problema, que acaba criando muita frustração nos jovens, especialmente nos moçambicanos, é a pressa de querer ter as coisas. Então, muitas das vezes, quando nós estamos com pressa de ter as coisas, a gente não calcula. Muita gente, depois de pedir os créditos, um ano depois, dois anos depois, acaba lamentando, acaba pensando como deveria ter pensado há uns dois anos atrás, que isto não vale a pena, isto não está a me ajudar. É nada, mas, nessa altura, já é tarde. A partir do momento que a gente assina, a gente leva o dinheiro, a gente tem que devolver aquilo, já é um acordo e não tem como. Podemos, aqui, estar a falar de 20 mil medicais, vamos dizer, ok, para quem recebe mais, então, provavelmente não iria sentir. Infelizmente, isto é um efeito cascata. Quando recebemos 20 mil medicais, vamos levar o topo do nosso budget possível de levar ao banco, ou seja, com 20 mil medicais, maior parte dos bancos vão nos dar 180, queremos um cara de 180. Quando recebemos, por exemplo, 80 mil medicais, vamos tirar uma letra, talvez, de uns 30 mil medicais, 30 não, 25, porque o banco só pode levar a terça parte em crédito. Então, isto vai subindo, assim, conforme o nosso salário. Então, quanto mais a gente mais recebe, empréstimos mais altos, provavelmente, vamos ficar induzidos a fazer, ok? Queremos ter uma vida sempre superior ao que necessariamente a gente ganha. Então, tem gente recebendo 200 mil, provavelmente ficando com uma vida apertada, como quer receber? 20 mil, ok? Essas duas pessoas têm necessidades diferentes, mas estão com dificuldades parecidas, em termos do que recebem, versus o que perdem do que recebem, ou do que vivem, ou do que querem viver. Então, muita atenção na altura de fazerem estas escolhas. Não estou aqui a vedar vossos sonhos. Atenção, longe disso, simplesmente estou aqui a conversar convosco. Estou aqui a acender essa luz para vós, ok? É possível vocês terem as coisas. Sim, é possível. Só que o que pode acontecer é que pode não ser necessariamente na hora e no dia que quis, mas com algum sacrifício é possível alcançar os vossos sonhos sem necessariamente darem um tiro para os vossos próprios pés, né? sem necessariamente acabarem condenando alguma parte do vosso futuro, ok? Estamos juntos, irmãos. Aquela abraça.